Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Included na nossa base do verão está chegando e olha aí como eu comentei com vocês no episódio passado o resultado de você tentar ruxar os trajes de chumbo principalmente né muito cedo a diferença de velocidade do que passou ali para o Eric tá a diferença agora da velocidade dele sem o traje é muita coisa de diferença tá então a lá mais um aqui quem é o Carlos aqui ó deixa ele deixa ele mano ele se vira aí ele né passarinho que come pedra vocês estão ligados né já tá descendo aqui deixa eu abrir aqui porque parou aqui um petróleo aqui ó eu quero que esse petróleo realmente escorra lá para cá para baixo não tô de brincadeira não tem mais aqui ó tem mais 400 e poucos quilos vou aproveitar aqui para estou tentando subir ainda chegar lá beleza essa parte que eu já já coloquei depois eu vou abrir aqui para esse petróleo vir para cá né então tem que abrir aqui assim ó quero que esse petróleo realmente escorra lá para baixo certo a parte dos trás já tá ok a gente já consegue já desenvolver alguma coisa nesse sentido agora eu preciso chegar ali embaixo também ó não é só isso né eu preciso também vir para cá dessa forma e dessa forma né para você chegar aqui de novo que eu preciso agora analisar aqui as estruturas ó lá tá quebrada a minha bomba eu tive que fazer uma gambiarra aqui na parte da água para água do da produção aqui de do esgoto né vir para cá e continuar produzindo oxigênio não vou vou ter uma queda na produção de oxigênio lembrando que agora essa água está vindo com muita infecção alimentar mas não tem problema nenhum tá esse aqui é o resultado de germes que você tem na produção da produção do oxigênio levando água direto do banheiro né da saída do filtro do banheiro para as células né ele acaba se dissipando né os germes acabam se dissipando aqui e não sobra nada de germe que o germe de infecção alimentar ele não se dá bem com gases tá ele se dá bem com o líquido então não tem problema pode largar o braço aí que não não vai dar nada aqui eu já automatizei aqui para parar quando eu tiver 500 500 kg aqui de etanol por enquanto ainda tá em 366 né o etanol ele sai acho que é 85 graus mas 75 graus ele sai ele sai 75 graus ele vai acabar igualando com a temperatura daqui porque eu vou bombear ele para cá né ainda na verdade eu acho que tá tá bom já vou colocar aqui acima de 100 kg na verdade e isso pode parar né porque eu tenho que parar também porque isso aqui produz um dióxido de carbono lascado eu acho que talvez seja uma boa ideia até eu disponibilizar aqui um removedor né mesmo que seja por enquanto um aqui no meio aqui ó porque já tá acumulando bastante já tá acumulando bastante já teve uma época já no jogo que valia a pena você movimentar dióxido de carbono para executar algumas mecânicas de principalmente de quebra de temperatura mas isso não existe mais no jogo né eles removeram essa essas mecânicas é deixaram tudo para a turbina onde eu tenho alguma de ouro já já escavou tudo lá aí sim agora vantagem tá aproveita que você tá aí e abre aqui a fissura de 30 graus 325 alguma coisa assim olha o caniço aí caniço mais uma cara uma fumarola em cada ponto do canto do mapa né deixa eu ver uma fumarola quase de linha reta uma lá e outra aqui ó de gás natural olha o que é vulcão um dois três quatro cinco seis bucões sete com esse aqui rapaz verão tá chegando tá vamos abrir aqui vai disponibilizar mais petróleo petróleo vai sair descendo aqui e vai chegar lá embaixo também a água parou aqui porque essa bolinha de petróleo não tá deixando ele passar essa água tem algum problema não não pode deixar essa água aqui mesmo minha intenção mesmo era só chegar até amálgama de ouro vamos acelerar eu preciso continuar aqui com a brincadeira é agora que eu tenho trás eu posso ir já atrás de diamante ó já tem tudo que eu preciso já tá aqui ó e eu posso agora produzir o meu próprio plástico galera agora vai entrar aqui deixou trazer uma água para cá tem que trazer água limpa para cá água limpa para cá assim e ela volta para cá como água suja o certo ela entrar lá atrás né esse aqui é o correto ela tem que entrar aqui ó essa água poluída que vai voltar tudo isso aqui é provisório tá isso aqui é só um encanamento só para puxar mesmo a água do aí pronto só para puxar mesmo a água e e me livrar do dióxido de carbono que tá lá embaixo tá aqui eles conseguem chegar essa parte aqui eu vou ter que abrir certo vou colocar já para abrir esse vulcão aqui também toda essa parte aqui né que eu vou analisar ele isso aqui também agora eu já posso analisar e vamos passar uma escada na verdade só preciso de uma escada aqui né só isso aqui que eu preciso e aqui a mesma coisa só uma escadinha aqui aqui para analisar esse cara aqui também para começar a gerar já banco de dados né de análise de estruturas esse aqui sai fora que eu vou trocar por uma bomba de amálgama de ouro logo mais só quero dar prioridade nesta área aqui assim data e aqui né aqui primeiro enquanto eles vão fazendo deixa eu decidir que que eu mano que que eu vou fazer aqui agora deixa eu pensar eu posso até manter essa escada aqui e aí ficaria aqui na verdade é o que que eu faço aqui eu tenho que pôr uma escada aqui uma porta na verdade para separar os ambientes na verdade posso pôr a porta aqui ó não tem problema posso fechar aqui isso aqui tudo sai é aí eu vou ter que trocar essa escada para uma escada de plástico provavelmente ou talvez a escada em zigue-zague né eu tenho espaço para fazer só vou perder um mais espaço mas a escada em zigue-zague ela ficaria bacana aqui eu poderia fazer até com a de dá para fazer com diamante eu não lembro se dá para fazer com diamante ó já tem 300 kg de petróleo aqui 400 kg de petróleo já a gente brincar deixa eu ver aqui se ela faz com diamante ela faz com vidro só com vidro opa olha aí ó ativou o bônus na hora certa hein puxa para cá que ele tá indo buscar buscar não é eu vou trocar aqui ó vou tirar essa escada aqui eu vou transformar isso aqui no refeitório assim então isso aqui sai isso aqui sai é por que eu coloquei não esses dois blocos aqui não é esse não é bloco normal aqui tira a escada aqui mudar aqui o sistema aí pode separar o ambiente né é uma escada aqui duas na verdade eu vou mudar aqui eu vou colocar escadas de zigue-zague aqui abre aqui abre aqui isso vai dar certo essa brincadeira aqui ó Frank você tem cama viu é alguma dessa aí não sei qual eu só priorizar aqui a construção disso aqui que eu preciso começar a remover eita faltou energia colada é mais rápido esse aqui mover esse de óxido de carbono é que tá já me dando problema já liberar logo essa água aqui ó que eu tô gastando toda a minha água poluída nessa brincadeira Olá minha aguinha poluída rica em germes ó quase 5 milhões de germes deixa ela quietinha aí eu falei que eu não ia fechar essa área aqui mas eu acho que eu mudei de ideia eu acho que eu vou é meter um vou fechar aqui sim e vou começar a soltar um gás natural aqui já tô nem aí né que eu preciso produzir meu petróleo refinado para poder produzir meu plástico poderia usar essa área aqui para fazer isso fazer assim ó vem até aqui e aí eu trabalho aqui ó certo o ideal mesmo era que já fizesse de de aço né os equipamentos para não ter problema eu já posso fazer acho que já tem o ferro aqui disponível já o vulcão já tá pronto para ser analisado lá quem vai analisar já tá vindo correndo ali ó panda engenheiro vai panda mostra como é que faz isso garoto tô te seguindo muito bom aí ó tá vendo cara é brabo respeitar então aí eu vou ter que separar ambientes aqui né então esse ambiente aqui vai ser o ambiente da reserva natural então é aqui e aqui essa porta até aqui esse vem até aqui esse vem aqui e aqui e aqui a ideia essa ideia essa tá tá tamo lá tamo chegando lá aí aqui é a mesma coisa que eu vou fazer isso aqui aqui que desce direto posso isolar aqui também sem problema e aqui bloco até aqui e aqui deixa desse jeito mesmo então essa área aqui a escavação até o outro lado como é que eu vou fazer para ser a eu posso colocar uma porta deitada né seu burro tira aqui porta deitada marcelo já que você vai fazer com dois espaços vai separar perfeito ver que chegou de bom aqui na impressora carvão carvão pesquisa parada por enquanto não tem problema não deixa ele analisar os alta de água é muita água que produz tá maluco aqui aqui agora eu posso trocar bomba ah que alívio bombinha com a mão para libera uma álgama de ouro aí para mim pô ai nossa fiz no lugar errado ainda bom aí aqui ó amálgama de ouro porque materiais insuficientes tá perdeu o acesso tem que terminar aqui ó bom essa água que eu não posso mais trabalhar com ela tá se eu vou trabalhar com essa água aqui para produzir aço ela vai virar vapor né lembrando que a água normal né se você tentar produzir aço com ela vai vai aumentar 40 graus a temperatura da água né então se a água tiver aumentar 60 graus desculpa se a água tiver a 40 graus ela já sai a 100 e já sai em forma de vapor né então evitem então aqui é o seguinte deixa eu ver onde é que eu ponho esse cara eu teria que trazer daqui ó trazer daqui um cabo de 2k ou utilizar uma outra forma de energia quanto eu tenho de material para fazer o cabo condutivo tá agora eu já tenho ferro também né fora o alumínio então já dá para trazer já uma linha de 2k que eu vou trazer agora essa linha de 2k vai lá para baixo que eu preciso dela lá perto do petróleo e rapaz olha que cagada que tá aqui vou mudar isso aqui para cá consigo passar aqui e aqui eu passo para cá depois eu só desconecto isso aqui né trazer isso aqui para cá pelo menos por enquanto eu vou dar uma esquentada nessa brincadeira aqui elemento errado não era para vir né essa pressão que tá aqui não era para ver elemento errado fazer o seguinte ó vou abrir aqui e trocar alguns desses blocos na verdade duplicantes eles assopram no bloco da esquerda né pronto aí vai passar direto o dióxido de carbono bastante petróleo aqui bom para começar né a brincadeira começar os trabalhos uma refinaria aqui de preferência de obsidiana para aumentar 15 graus ou então ela poderia ser de eu não fiz né eu não fiz mas ela poderia ser de cerâmica também que aumentaria mais 200 graus a temperatura dela isso aqui a gente chega 90 com obsidiana aqui e aqui aqui embaixo vai uma bomba de amálgama de ouro na verdade eu vou tentar trazer ela um pouco mais para cá aqui assim isso aqui é caráter emergencial tá não nada vai ficar daquele jeito ali ó tá quase terminando a análise aqui vai outra bomba de amálgama de ouro vai subir o cano aqui e a gente vai pingar de volta isso lá na ponta não pode pingar aqui mesmo pode pingar aqui dessa forma né fazer um ciclo aqui eu preciso de um forninho da giovanna acho que um só vai ser o suficiente eu acredito que sim deixa eu colocar um alto coletor aqui dessa forma e aí é carvão e ferro né vou disponibilizar aqui dois armazenadores beleza carvão e ferro e aí essa bomba aqui ela também pode bombear nossa veio todo mundo para cá trabalhar acho que acabou minha água aqui né deixa eu ver é acabou a água que tá produzindo aqui tá parada no cano mesmo desse sistema aqui ó então aqui o que sai do do esgoto aqui agora o mínimo para manter os banheiros e chuveiros funcionando né até o repor a começar a repor de novo aqui com a bomba de amálgama de ouro que eles já estão construindo já já a receita aqui é a seguinte carbono refinado mudou a textura da hora carbono refinado a gente pode pôr para fazer ilimitado né e eu coloco aqui embaixo dele um uma placa de pressão para automatizar para ele deixar sempre uma quirelinha ali no chão e para cá eu trago carvão que é minério consumível pode ser uma tonelada só você muita coisa não ó aqui eu ponho uma plaquinha de pressão desta forma e ligo ela assim show de bola tá esse cabo aqui ele tá dois calibre né ele vai ter ele chega até aqui com dois calibre aqui consome um e duzentos aqui consome mais dois e quatrocentos esse aqui vai ser ligado só de vez em quando então nem conta vamos priorizar isso aqui aí abriu lá em cima ainda não tentando mas algum petróleo que eu faço aqui para trazer duzentos e trinta e oito aqui ó pode abrir aqui onde mais tem aqui já tá também escorrido aqui tem sessenta e quatro que opa aqui tá bonito quero manda tudo aqui assim que o jogo carregar e aqui perfeito e tem mais petróleo lá embaixo né eu tô do lado lá de petróleo tá isso aqui ó eu tô tanto que tem aqui é que eu não quero abrir aqui ainda para eu entrar por aqui o certo é entrar aqui pelo canto né para eu não me atrapalhar todo aqui com o que eu já tô fazendo nessa área mas com isso aqui eu consigo dar um belo giro aqui de material e para cá eu trago ferro né metal refinado ferro vou trazer para cá constrói meu filho tá morrendo boa e que nós vamos fazer aqui ferro para aço né setenta quilos de ferro vinte quilos de de carbono e faltou só o cal eu poderia até produzir o cal aqui também não é uma má ideia não o problema é que eu preciso de mais uma linha né de mais uma linha de 2k energia não é para o baixo só cortar aqui né cordão aqui umbilical para trazer mais uma linha fácil por aqui ó faltou as pontes aqui toda né a hora que eu for organizar esses fios aqui vai dar um trabalho sempre dá né sempre dá tá aqui e aqui certo agora vai ter que ser chumbo e eu vou descer mais uma mais uma linha para lá que ele precisa iniciar pelo menos o processo né preciso pelo menos começar só que esse aqui eu vou descer ele aqui ó só que aqui na verdade aqui ó aí tá aqui que eu fiz aqui de novo eu não segurei o shift que ele vai descer por aqui dessa forma ele vai ligar aqui e esse aqui eu vou cortar o cordão umbilical dele ele vai alimentar e alimentar aquela outra ponta a energia a partir de agora em tudo que eu não tava gastando de hidrogênio até agora vou começar a gastar aí agora brincadeira virou brincadeira de gente grande agora aqui ligado né aparentemente sim e veio para mim na impressora de bom força dessa alga aí e aqui vai trazer cal né é cal é cal é minério consumível também não ainda não tem o cal mas eu acho que ele é minério consumível sim eu só trazer para cá que fóssil né fóssil boa beleza e aí aqui eu faço o seguinte ó eu construo mais um esmagador de rocha de preferência de amálgama de ouro aqui mas o ideal mesmo era depois era trocar ele com o armazenador ao lado é eu queria pôr esse cara aqui em cima aqui mas me lascou agora né ele não chega dos dois lados que eu ponho aqui ele não alcança que o esmagador de rocha é muito grande eu precisaria do esmagador de rocha pelo menos aqui opa deixa eu só mudar aqui ó é ele fica quando estiver abaixo de 100 quilos ele liga aí vai ficar produzindo aí até amanhã e ver como é que a gente vai produzir esse aço aqui infinitamente né deixa produzindo aí é onde aguentar tem problema não tá posso colocar o outro coletor aqui em cima tranquilão assim ó e aí só pôr um andame aqui que os aplicantes alcançam lá de boa liga nesse sistema aqui este aqui liga nesse sistema estar tá aí a produção de aço que se não fica na mingo aí esperando aço e eu preciso do aço para produzir plástico de maneira aceitável né que construir a a prensa construir a prensa a prensa polimérica de qualquer outro material que não seja o aço é complicado complicado como eu fiz vocês quer ficar preso por aí mesmo então para cá eu trago o que para cá eu trago eu não escravei nenhuma vez ainda o fóssil é isso mesmo é mineral bruto pô tô viajando mineral bruto fóssil pode trazer para cá dessa forma e aí aqui a gente vai começar a dar umas porrada aqui na máquina lembrando que escorrendo o petróleo quente por todo esse bioma aqui né eu vou tá forçando né essa troca de temperatura né então esse petróleo vai escorrer por aqui realmente mas ele vai trocando temperatura com tudo aqui no caminho né ele vai chegar aqui embaixo aqui de uma maneira utilizável a gente não precisa já de cara fazer uma mega estrutura que vai deletar toda a temperatura não mano eu preciso da da minha turbina tá tô correndo atrás da minha turbina fazendo isso daqui ó e aí por último aqui quem é que vai entrar eu queria fazer de de aço já a minha refinaria de petróleo mas né por enquanto vai ser dessa forma acho que vou trabalhar com duas duas prensa acho que tá bom deve ser o suficiente né e aqui vai vai fazer o que vai entrar para lá e vai dividir com esse cara apesar que eu preciso de uma constante de 10 em 10 né precisar de uma prioridade para cá mas vai ser assim mesmo por enquanto acho que um reservatório entre os dois era melhor era aí pô não constrói ainda nossa construiu filha da mãe colocar um reservatório de líquido aqui de amálgama de ouro também e aí vem para cá e você vem para cá dessa forma só tira o cano aqui não porra daqui galera tá almoçando ali ó todo mundo de boa ninguém quer trabalhar tranquilidade total né tá tudo em dia nada tão trabalhando respeito ligar tudo isso aqui agora na energia esse liga aqui esse liga aqui esse liga aqui eu preciso dar a saída de gás agora para isso aqui né o problema é que eu vou ter que puxar esse dióxido de carbono para cá dióxido de carbono eu ligo os dois assim e trago ele aqui para o lado do lado eu não tinha visto tá mas a saída de plástico ela tem um limite de um quilo de sobrepressão que maluquice aqui maluquice né não faz sentido mano quem é que vai usar isso aí é um quilo é muito específico muito eu não consigo pensar aqui agora para que que usaria uma saída que para de um quilo e um quilo não consigo pensar no momento desculpa ó nossa lagalarta já tá aqui ó já tem mais uma mini aqui embaixo ó eu poderia levar a mini lá para cima né vou laçar ela e vou mandar trazer para cá ela subi 10 que aí ela já vai dando um trato lá em cima ver se alguma tá com cuidado da lagalarta aqui ó do soro lagalarta ó eita mais 50% velocidade de crescimento tem que respeitar lagalarta tem que respeitar não é simples assim não é bagunçado agora estão construindo os cabos é que eu construí de chumbo né e a maioria do chumbo tá vindo daqui ó e aí eu preciso agora de quem do do fóssil né o tanto de fósforo que tem muito fóssil é acho que seria melhor entrar por aqui para não atrapalhar o caminho natural aí que a água que o petróleo tá seguindo entraria por aqui ó dessa forma pegando tudo que tem pela frente que é meu de direito eu que achei é meu lá coisa linda infinito emitindo 297.9 gramas de petróleo por segundo a 326.9 graus com períodos de 600 a cada 600 segundos é ou seja né fica um ciclo ciclo funcionando e um ciclo parado ciclo funcionando e um ciclo parado é assim que ele funciona para sempre tá esse é o é o funcionamento dele para sempre a gente vai tentar domar ele mais rápido possível mas eu quero realmente que esse petróleo vá caindo vá caindo vá caindo vá caindo e chegue até aqui misturando com esse outro vamos lá de fóssil para cal infinitamente que mais que eu tenho de cal aqui tem as casca de ovo para cal infinitamente e por enquanto só vamos pôr sub 9 nessa construção acho que a lagalarta já foi levada beleza 9 só colocar aqui os dois de volta perfeito assim já já ela cresce e faz o serviço dela né eu ia focar nesse episódio aqui na na parte aqui do do refeitório mas não adianta nada porque eu não tenho nafta tá então eu preciso liberar logo a nafta aí para eu só pôr as portas deitadas aqui antes que eu me esqueça aqui e aqui aqui e essa escada não era nem para tá aqui aí aqui a gente consegue trabalhar assim ó coisa linda mesma coisa aqui as portas vão ficar tudo aberta e a ideia é que isso isso aqui seja né inteiro o que reserva natural tá a reserva natural é muita gente não sabe né mas eu já falei diversas vezes a reserva natural ela tem um bônus de um pouco mais da metade do ciclo se eu não me engano dura 0,6 ciclos o ideal é que você tem uma reserva natural na sua base né no local onde os duplicantes se alimentam no lugar onde os duplicantes tomam banho não importa né que você tem a reserva reserva natural na sua base e que você tem uma outra reserva natural por exemplo na saída onde eles saem para trabalhar tá este é o ideal de você ter reservas naturais porque senão você fica só 0,6 do ciclo do ciclo do é do ciclo 0,6 do ciclo é com bônus você não fica um ciclo inteiro aí já tá produzindo o carro certo e daqui a gente traz o carro e agora o carro agora sim minério consumível traz o carro para cá é que esse cara que ele ainda não tá conseguindo ser utilizado né precisa terminar de construir aqui ó esses fios aqui mas eles já estão construindo esse episódio eu botei eles para trabalhar estava vagabundo demais o tanto de petróleo parado aqui ó 800 kg precisa não precisa só tirar esse oxílito daqui deixa eu pôr uma sub 10 aqui na construção desses aqui ó a gente vê esse aço sendo produzido ainda nesse episódio só me mudar aqui para construção né não que eu queira acelerar eles não é isso não é isso gente são muito maldosos não tô querendo acelerar ninguém aqui é mais quatro de altura e aqui porta e porta e porta porta e porta porta basicamente é isso aqui porta porque que está dormindo aí meu filho é o panda portas abertas a gente vai trocar essas escadas vai ficar legal aqui 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 e aqui aí coisa linda vai ficar bacana isso aqui e se marcar eu desço mais um andar em tô maluco aí estão construindo os fios mais complicado na produção do aço é o calta ou a cal né é o mais complexo mas dá para automatizar lá onde é que essa água tá pensando que vai ela tá descendo aqui para virar vapor né e aí que faltou para ligar tudo conectado 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 ah falta aqui ó que mais que falta acabou quando tive as duas prensa até eu deixei elas com subir 10 não acho que acabou me amar alguma de ouro tá muito provável que ela tem acabado precisa atrás de mais aqui ó tem problema eu vou já tem 50 kg de cal aqui esperando já para produção ela dá esquilinho de cal já consigo fazer 500 kg de aço uma bomba de aço eu já consigo fazer né mas a primeira coisa que eu preciso fazer são 400 kg de aço para fazer as duas prensa inclusive vou até desconstruir essas duas aqui que nem vai adiantar tá elas vão sobre aquecer assim que começar a usar nem nem vale a pena bom já tirar já até as duas e colocar depois as de aço que já vai finalizar aqui o processo de construção eles já deveriam estar fazendo aqui é que o material que eu mandei construir ali que é o chumbo né o mais perto que tem tá lá do outro lado né tá aqui em cima aqui ó estão tendo que ir lá buscar falei já já achei até filé de pacu agora que eu vi ó filézinho de pacu já traz para cá já gente ó não rola não pode trazer cadê filé de pacu na verdade para cá né filé de pacu cozido infinito churrasco infinito hang conserva não fruto de seda grelhado infinito cogumelo frito infinito beleza essa cozinha vai bombar em quando tiver pronta vai ficar bonito foi aí boa começou a entrar ali ó nosso material resfriante e agora vamos a primeira talagada de produção de aço lá o ed ó já assumiu saiu já aqui ó o ed não deixou nem eu ver ele produzindo o aço bicho virei as costas tava pronto é eu vou fazer de aço aqui ó troca isso aqui dois quatro seis seiscentos quilos de aço agora o eric brabíssimo o eric você também não ia deixar o ver aí boa 200 quilos já garantido então com isso eu já posso fazer a minha refinaria de petróleo com aço boa perfeito é eu vou ter que trocar esse cara aqui também né mas ele por enquanto ele aguenta aí com 125 graus sim tranquilo tá de boa aumentar essa prioridade aqui já tem 400 kg de aço já já dá para fazer a prensa também uma duas prensas o primeiro equipamento de aço toma já pode fazer aí mano já pode trabalhar com esse petróleo aí que a gente vai precisar dele a temperatura do petróleo aqui ó subiu poucos graus tá 85 graus agora tem que trocar esse cara aqui também depois ó o esmagador de rocha eu acho que ele só só vai até 125 mas dá para aguentar um tempinho ainda aqui ó até produzir quantidade de aço necessária que eu preciso aqui no momento e a comida vingou né falei para vocês que era só uma questão de adequar né esperar o time aí correto inclusive falar em time deixa eu trazer o pipi para cá deixa eu primeiro limpar essa área botar para limpar aqui e aí no próximo episódio a gente coloca esse pipi para plantar as plantas que a gente quer nessa área né fazer uma limpeza aqui acho que eu consigo colocar um dispensador automático de cada lado aqui eu consigo limpar isso aqui muito mais rápido dessa forma assim ó aí eu desabilito aquele ali em cima que senão eles vão trazer para cá ó pode até parar já aqui ó aqui tá no coletar somente então não tem erro ah mas eu coloquei para coletar tô maluco aí tira tudo pronto o que que tem para gente finalizar aqui o episódio temos 400 kg de ferro putz mano mas é não construtivo eu pegaria hein se não fosse não construtivo eu pegaria a gente tem mais recordações aí de duplicantes não construtivos é melhor não agora aqui ó assim ó coletar somente tudo sub 9 aqui e eles já fazem a limpeza de toda essa área aqui ainda sobrou um espaço aqui embaixo aqui que não sei o que farei talvez eu faço aqui o que produção de talvez uma produção de fertilizante pode ser já estão limpando opa ao petróleo vamos lá vamos produzir plástico nesse episódio ainda vai 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 subir 10 quero ver plástico mas já tem 610 kg ali de de petróleo constrói o fio aí boa aí mano lá perfeito muito bom aqui já tá analisado aqui já está analisado também certo a gente vai aguardar ele entrar em dormência para a gente poder dar uma trabalhada nele mas agora produzindo plástico que o que acontece a gente entra na era da turbina do jogo e a partir do momento que a era da turbina inicia acabou o problema com temperatura no jogo beleza finalizar esse episódio por aqui a gente continua no próximo episódio valeu falou o que o que é o que o